Leões e hienas, são eternos inimigos e rivais, travam batalhas sangrentas desde sempre. Esses dois animais são grandes caçadores que disputam as mesmas presas no mesmo ambiente, os leões são sempre vistos como animais majestosos, e isso é verdade, leões são lindos e poderosos, ele possui muita força, e é bastante rápido, o macho é quem lidera o bando, que geralmente possui de 15 a 20 membros, os machos são enormes, podendo chegar aos 250 quilos, já as fêmeas são menores e geralmente pesam 180 quilos, e são as fêmeas que são responsáveis por caçar, embora os machos também caçem, mas é mais raro, pois os machos tem a principal função de proteger o bando de outros animais e principalmente de outros leões machos. Já as hienas carregam uma fama muito ruim, geralmente são associadas a animais que trazem azar e muitas pessoas acham que elas são animais que são apenas carniceiras, mas isso não é verdade, hienas são excelentes caçadoras, tendo até mais sucesso em caçadas do que os próprios leões. Hienas também vivem em bandos, chamados de clãs, mas ao contrário dos leões, a fêmea da hiena que comanda o grupo, sendo que as fêmeas são maiores que os machos. Hienas não são animais extremamente rápidos, porém são extremamente resistentes, podendo correr por longas distâncias, até que sua vítima não aguente mais. Hienas também são donas de uma das mordidas mais poderosas do mundo, capaz de quebrar ossos sem dificuldades. Geralmente as brigas que ocorrem entre esses dois animais é por causa de alimento, e ao contrário do que muitos pensam, quase sempre são os leões que tentam roubar o animal abatido pelas hienas. Em um mano a mano a hiena não tem nenhuma chance de ganhar de um leão, já que são muito mais fortes que elas, porém se elas estiverem em um número muito maior que o leão, as hienas podem vencer essa batalha e até mesmo matar o leão, mas isso é muito raro. Já o leão muitas vezes matam hienas, principalmente os dois estiverem sozinhos, mas mesmo quando hienas e leões estão em bandos, normalmente os leões saem vitoriosos dessas batalhas sangrentas. E chegamos no final de mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu like.